Mixagem Mixagem B.J. Jardel Jardel Cuidado com a pedra, que a pedra te acerta e a pedra te acerta Hahahaha Jardel 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 Cuidado com a pedra Que a pedra te acerta Mensagens DJ Jardel Mensagens DJ Jardel E a pedra te acerta Cuidado, cuidado Cuidado com a pedra E a pedra te acerta Beija a flor, tinelópolis Beija a flor, tinelópolis Beija a flor, tinelópolis Beija a flor, tinelópolis Unidos da Tijuca 9.8 Desculpe Unidos da Tijuca 10 Unidos da Tijuca Unidos da Tijuca 10 Unidos da Tijuca Novo 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 Dia Beleza! Beleza! Olha, eu vou abrir isso aí! Cuidado com a pedra e a pedra te acerta! Beleza! Mensagens, DJ, Jardel! Cuidado com a pedra e a pedra te acerta! Sexta! Tá, 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 não sou de tronça 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 E a pedra te acerta Mixagens DJ Jardel Andamos de reda, viemos pegar a mulher A chatuba de bisquita é o bonde do Nike é A chatuba de bisquita é o bonde do Nike é Joga, joga o bonde do Nike é 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 o bonde do przep É pra esculachar É pra esculachar Muito cuidado com a pedra E a pedra de acerta Mixagem, DJ, Jardel Vamos lá galera Chega de pancadaria Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Todos se andar Vamos, vamos, vamos Vamos lá galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muito cuidado com a pedra E a pedra de acerta Mixagem, DJ, Jardel Garota, 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 gar A balu, a balu, a uma turma de motor Luzagens, DJ, Jardel Cuidado com a pedra E a pedra te acerta A balu, a balu, a uma turma de motor Luzagens, DJ, Jardel Otário A balu, a balu, a balu Mixagens, DJ, Jardel Cuidado com a pedra E a pedra te acerta E a pedra te acerta Mixagens, DJ, Jardel 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 Mixagens, DJ, Jardel